Jornamento e você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai Aê, você que tá de copo na mão, já levanta, coloca o beck na boca, joga a fumaça pro alto Pra sinalizar, que o baile tá começando, caralho É putaria que você pediu, putaria eu vou ter que mandar, é putaria que vocês querem, putaria eu vou ter que mandar Tira o porra dessa calcinha e senta na pica Tira o porra dessa calcinha e senta na pica Senta, 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 senta na pica Senta, 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 senta na pica Tá no baile de favela, muito louca Mostrando do que é capaz Vem cabine da novinha, vai, vai Vem cabine da novinha, vai Vem cabine da novinha, vai, 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 vai Hoje pode, passar de copa hora mal Folmar o crac na sorte hoje pode, passar de copa hora mal Fumar no cac na sorte Sai de copa ou na mal Fumar no cac na sorte É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo E aí Godoy Splat, fã? Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Aí, você que tá de copo na mão Já levanta Coloca o beck na boca Joga a fumaça pro alto Pra sinalizar Que o baile tá começando, caralho É putaria que você pediu Putaria eu vou ter que mandar É putaria que vocês querem Putaria eu vou ter que mandar Tirar a porra dessa calcinha E se eu tá picadão Tirar a porra dessa calcinha E se eu tá picadão Senta, senta, senta Senta, senta na pica Senta, senta, senta Senta na pica Tá no baile de favela Muito louca Mostrando do que é capaz Do que é capaz Vem acabando novinha ou novinha vai 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 No acabo do novinha vai 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 Vemcean ovinha Vem탄 ovinha vai 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 Que dá sorte, porra, hoje pode, porra, hoje pode Passar de copa, hora mal, fumar no cac da sorte Passar de copa, hora mal, fumar no cac da sorte Eu desci de novo, aí cê gosta, né? E aí, Godó Explode Funk E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal Não, 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 não